O ar seco segue predominando no estado durante a sexta-feira. O sol aparece entre nuvens em todo o Rio Grande do Sul, mas na faixa leste a nebulosidade provoca pancadas de chuva. Áreas de instabilidade na região metropolitana, máxima de 29 graus em Porto Alegre. Pancadas também no litoral norte, em Tramandaí faz 22 graus no amanhecer. Chuva de verão em Passo Fundo no norte do estado, a máxima chega aos 27 graus. Já na região central e na fronteira oeste, a sexta-feira vai ter variação de nebulosidade. Faz 31 graus em Cachoeira do Sul e 32 em São Borja.